Música Moçambique está a padronizar a língua de sinais nacional. Descubra quais os objetivos deste processo. Reclusos com deficiência dizem faltar-lhes assistência médica na cadeia central do Maputo. O TV surdo celebra três anos de existência. Acompanhe o percurso do primeiro canal de televisão inclusivo do país. Olá, está a começar o programa da TV surdo. São três anos. Três anos de muito desafio, entrega e acima de tudo, três anos a satisfazer o nosso público. Na peça a seguir, veja como tudo começou e quais os desafios enfrentados para que a TV surdo seja o que é hoje. Foi a 17 de junho de 2016 que a Associação TV surdo Moçambique foi oficialmente aprovada e autorizada a produzir matérias jornalísticas em Moçambique. A publicação dos estatutos desta televisão no Bolentim da República marca o início de uma nova era no acesso à informação para pessoas com deficiência em geral e deficiência auditiva em particular. A ideia da TV surdo surgiu porque muitas pessoas surdas nas suas casas, mesmo com o televisor, os programas que eram transmitidos não davam acesso à informação às pessoas surdas. Porque os programas que eram transmitidos eram simplesmente consumidos pelas pessoas ouvintes e para os surdos já não. O mesmo acontece nas famílias que têm um filho surdo. Os familiares poderiam estar a rir, mas a pessoa surda procurava saber o que está a acontecer. Em algum momento era mandado esperar e tentava insistir para saber o que está a acontecer. Mas no final do programa passar, a pessoa não passava a informação. Então foi nessa perspectiva que surgiu a ideia de criação da TV surdo. O processo de criação da TV surdo nem sempre foi o coroado de êxitos. Houve momentos de total angústia. Um dos grandes desafios, não foi fácil alcançar um dos objetivos. Porque quando preparamos o projeto da TV surdo, procuramos apoio. Mas em algum momento as pessoas reparavam para nós e não confiavam. Tentámos várias vezes e não foi fácil encontrar o apoio. Mas a vontade de garantir acesso à informação para pessoas com deficiência falou mais alto do que qualquer barreira. Mas para ultrapassar esse desafio, tivemos a oportunidade com uma organização denominada IREX. Foi a primeira organização que nos financiou. A TV surdo está a focar muito para dar acesso à informação igual às pessoas com deficiência, a nível nacional. Para poder trazer a informação e divulgar e haver mudança de comportamento no seio da família. Foi um dos maiores desafios profissionais que alguma vez tive. Atendendo que o sistema nacional de educação é muito deficitário para atender especificamente as pessoas com deficiência, principalmente as pessoas surdas. Então nós tivemos todo um processo de ensino que começou primeiro com questões de língua. E só depois passamos para questões de jornalismo. Isso depois também já termos visto a questão da informática. Então foi um desafio. Atendendo também que o espaço de tempo que tínhamos para preparar essas pessoas era muito reduzido. Nós tivemos aí perto de um ano para ensinar essas pessoas a escrever, a expressar-se em português, a utilizar computadores, a manejarem máquinas de filmar e de fotografar. Mas também, acima de tudo, a construírem textos de notícia, a entrevistarem e a produzirem os seus programas. Inicialmente, a TV surdo era composta apenas por surdos. Hoje, é um claro exemplo de inclusão, comportando surdos, cegos, cadeirantes, ouvintes e o trabalho é desenvolvido em equipa. O maior desafio na comunicação entre surdos e ouvintes está ligado na questão dos sinais. Visto que eu, como intérprete de línguas de sinais, para transmitir a informação de um surdo para um ouvinte, em algum momento tem sido difícil, porque, como sabemos, a linguagem de sinais a nível do país não está padronizada. Então, existe algum ensinagem específico. Até em algum momento varia em faixa etária. Então, isso aqui torna-se um pouco desafiador. Mas temos tentado, em algum momento, ver como podemos ultrapassar este desafio. Três anos depois, a existência da TV surdo fica marcada em todas as esferas da sociedade. É uma atividade que vocês fazem, de louvara. E o impacto, muitas vezes, do trabalho que vocês fazem, não é visível logo, de imediato. Mas, ao nível de todo o país, já começam a ter pessoas noção, o que é uma pessoa com deficiência, o que é uma pessoa com deficiência auditiva. E esse tipo de pensamento, infelizmente, antes e ao longo da história do nosso país, era visto como tabu. As pessoas tinham vergonha de falar sobre este assunto. Hoje, vocês estão a passar imagens, histórias de vida, de superação. Isto é muito, muito importante. E continue assim. Parabéns. E já tínhamos prometido, mesmo através da TV surdo, que haveríamos de trabalhar nesse sentido. E hoje, temos a felicidade de apresentar aqui a primeira turma. E pelo sucesso que alcançamos, pensamos que vamos continuar com muito mais força, porque o que vimos aqui é que os profissionais que participaram nesta primeira formação aprenderam bem. Temos notado nas campanhas de comunicação da Ministra de Saúde, ou campanhas, tem-se notado como é que é a inserção nas publicidades, nessas campanhas, línguas de sinais. E há pouco tempo, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano fez um workshop na cidade da Matola, que falava exatamente da padronização da língua de sinais. Na sequência das histórias de sucesso da TV surdo, estão três prémios nacionais, ganhos pelo jornalista Abdul Ibrahimov. Foi um momento marcante, sobretudo ser um jornalista cadeirante, não é? Este prémio vai levantar autoestima para outras pessoas com deficiência, não só para os jornalistas da TV surdo, também para outras pessoas com deficiência a nível nacional, que as pessoas com deficiência podem fazer algo que seja visível, não é que seja reconhecido a nível nacional e internacional. Eu acho que, não só falando do prémio do ano passado como melhor jornalista esportivo, entre outros prémios que eu ganhei, isso vai levantar cada vez mais a autoestima das pessoas com deficiência. Num futuro muito próximo, o primeiro canal televisivo inclusivo do país, pretende garantir acesso a serviços públicos para as pessoas com deficiência. O plano para os próximos cinco anos, como sabemos, a TV surdo quer alcançar um objetivo nestes próximos cinco anos, mas para tal nós precisamos, o quê? Como sabemos que a TV surdo passa estes programas em três canais, mas o mais importante é ter o seu próprio canal para ser um pouco fácil difundir a sua informação. Parabéns, TV surdo! Três anos garantindo acesso à informação e advogando a favor das pessoas com deficiência em Moçambique. Depois de sabermos um pouco mais sobre a TV surdo, vamos observar a primeira pausa. Voltamos já! Pega no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV surdo. Clique no ícone com o emblema da TV surdo e de seguida instale. E já está! É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV surdo. Mídia inclusiva. Olá! Bem-vindo de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. No bloco passado, você acompanhou o processo de surgimento da TV surdo e o trabalho que este canal tem vindo a desenvolver durante os três anos de existência. Começamos este bloco com mais uma ação de sucesso que teve a participação da TV surdo. Pois, Souza. O Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano juntou associações de pessoas surdas e comunidade civil para discutirem a padronização da língua de sinais moçambicana. O evento decorreu na Matola, em Imaputo, e teve a participação de representantes de surdos de quase todas as províncias do país, com exceção de Inhambane e Zambésia. Dados do Censo 2017 indicam que existem em Moçambique mais de 68 mil surdos. Para garantir a inclusão desta camada social na educação, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, associações de surdos e sociedade civil juntaram-se para discutir estratégias de padronização de língua de sinais do Moçambique. O evento realizou-se em Maputo e contou com a presença do vice-ministro da Educação, Armindo Ungunga. Temos estado a constatar que ainda há sinais novos que estão a surgir e o dicionário não está suficientemente divulgado em todo o país e nós estamos agora também a recolher sinais de vários itens, várias palavras do português. Os representantes das associações de surdos defendem maior envolvimento desta camada social no processo de padronização dos sinais. As províncias não podem ser autónomas. O mais importante é aprendermos e levar a experiência para Nampula e melhorar a comunicação dos alunos surdos, não só da província, mas de todo o país. Gostei muito por ter participado neste workshop, porque vai ajudar na educação dos surdos, visto que tem sido muito difícil devido às diferenças dos sinais em cada província. Mas este workshop vai ajudar a padronizar os sinais. Seria muito difícil viajar para todas as províncias do nosso país. Então optamos em convidar representantes surdos, professores e intérpretes para discutirmos e encontrar sinais que serão usados em todo o país. Os participantes reconhecem que a introdução da língua de sinais na educação melhorou o processo de ensino e aprendizagem de alunos surdos. Noto uma evolução comparativamente aos anos atrás. Há muitas coisas que evoluíram na aprendizagem em termos de língua de sinais. Também evoluiu o pessoal que esteve ligado à educação inclusiva. Não, de fato, melhorou bastante. Houve muito esforço. Principalmente os encontros de padronização de língua de sinais ajudou a nós como professores, mas também aos próprios alunos que usam os sinais de língua de sinais. O vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Armindo Ungunga, aproveitou a ocasião para assegurar que vai fazer uso da sua formação como linguista para garantir uma melhor padronização da língua de sinais moçambicana. É bom, eu faço o meu trabalho de professor em primeiro lugar e de linguista em primeiro lugar. E penso que a minha formação em linguística é uma valia importante para falar com os meus colegas que são surdos para ver se encontramos uma forma comum de dizer as mesmas coisas nessa língua moçambicana de sinais que é uma comum de todos nós. Esta ação junta-se à revisão do currículo de formação de professores primários que passa a incluir braile e língua de sinais moçambicana. Pessoas com deficiência nas penitenciárias da capital moçambicana clamam por melhores condições de atendimento hospitalar. A partir da cadeia central da Machava, o repórter Abdul Ibrahimu narra histórias de alguns reclusos com deficiência. Veja a peça. O acesso a serviços de saúde para pessoas com deficiência nas penitenciárias nacionais continua a ser um problema. Na cadeia central da Machava, por exemplo, os reclusos reclamam melhores condições de atendimento hospitalar. Tem uma bala no corpo. É preciso que seja retirada. Levaram para fazer o rexixe. Fiz o scan, mas não me dizem nada. Veio cá uma organização que trabalha em prol dos direitos dos estrangeiros. Quando o caso chegou, falei do meu problema. Então procuraram saber o que estava a acontecer comigo. E o médico apresentou o relatório. O relatório conclui que estou bem. A bala está alojada no lugar de difícil remoção, pois pode afetar outros órgãos. É preciso um especialista para que remova a bala. E a bala está alojada no lugar de limpar a bala. A bala está alojada no lugar de limpar a bala. Então, graças a Deus, pelo menos, tenho a maneira de falar facilmente, pois ele fala o espanhol. Porque o mais me afeta é o problema do idioma, verdade. Uma operação de minha cabeça, o trauma de crânio. Onde, às vezes, eu, no posso estar muito tempo no sol. Tanto muito tempo parado por minha prótese, verdade. Esos são os motivos, verdade. Tenho fracturado o braço, não estou movendo. Solamente é assim. Este é normal, mas este lado esquerdo não me move bem. Estas são... Tenho quatro operações por minha cabeça. Dersi Romeno, de nacionalidade Paraguai, condenado a oito anos de prisão por tráfico de drogas, conta que uma das maiores dificuldades é trocar prótese por falta de recursos financeiros. A operação da perna ao lado direito, verdade. É o que mais me afeta, verdade, porque neste momento esta prótese se tem que mudar cada cinco anos. E eu, por que estou aqui, é difícil para mim, porque não tenho recursos econômicos. Então, essa é a dificuldade. Tanto em quanto a a embajada que temos aqui, aqui não há embajada de Paraguai, só está a pretoria da África do Sul, que neste momento, de vez em quando, cada um ano, aparecem eles, verdade. Tem que encarar por telefone, verdade, ou chamar, ou tentar que possam mover meus familiares de Paraguai chamando a África do Sul, verdade. Porque, lastimosamente, não temos uma solução em quanto a a embajada, porque está muito longe, verdade. Me dificulta para chegar a cada situação econômica, há que ser por boleto, todas as outras coisas. O diretor da cadeia central da manchava Ramos Zambuco minimiza a situação e garante que a penitenciária tem prestado assistência aos reclusos. De forma geral, o acompanhamento é feito por via do posto médico, que temos um posto médico internamente que presta assistência a todos os internos. E, para o caso que se referiu, do caso de alguém que tenha bala, portanto, que tem bala no corpo, esta pessoa está em seguimento do tratamento dele no hospital. e já foi conduzido até o hospital externo e os médicos disseram que não era oportuno extraírem a bala neste momento. E, quando for oportuno, que ele será tratado. Nós chamamos a bala de corpo estranho. Onde este corpo estranho estiver localizado, ele vai ter os seus efeitos diretos por estar num local em que não estava previsto que estivesse. Há de haver compressão de alguns órgãos ali, que a bala pode perfurar alguns órgãos também naquele lugar e vai ter as suas consequências. Eventualmente, tem casos de pessoas que têm um corpo estranho, no caso a bala, e que a bala, o local que atingiu, não esteja a comprimir nenhum órgão, não tenha perfurado ao ponto de deixar consequências, fica lá estável. Então, vai-se controlando este corpo estranho. Nesta fase, não há necessidade de se remover, porque não há efeitos diretos da presença desta bala no local. Cláudia Domingos, médica generalista, explica os efeitos que estes casos podem ter para a saúde dos pacientes. Se a hérnia entra, já não consegue sair e fica apertada por algum tempo, é como se ela ficasse estrangulada. E, quando ela fica estrangulada, o que acontece é que esta hérnia já começa a provocar sintomas gastrointestinais muito graves para o paciente. E, aí, é preciso fazer-se uma cirurgia de urgência quando a hérnia está estrangulada. Isto é, porque ela ficou muito apertada, já não passa sangue, então, ela acaba, é uma necrose, acaba apodrecendo. Mas, se isto não acontecer, o indivíduo pode conviver com a hérnia toda a sua vida, sem consequências. Então, vai-se fazendo uma avaliação do paciente, do indivíduo, e vê que sinais possa apresentar. Os sinais podem ser de leves a graves. Pode haver ausência de sinais, mas também pode haver até deficiência. Eu gostava de dizer que, se houver compressão, se houver perfuração, se esta bala estiver em um local que compromete alguns... que comprometa os movimentos do paciente, ele pode evoluir com uma deficiência físico-motora. Então, tudo tem a ver com a localização da base. Por seu turno, a Associação de Reclusos com Deficiência apela à melhoria das condições de atendimento nas penteciárias. Temos outras situações em que alguém adquire uma doença, como o caso de um deles, é que tem uma hérnia testicular. Está num sítio fechado, privado de liberdade, e não é levado para o hospital. Para ser resolvido, hérnia testicular não é uma coisa que precisa de uma intervenção médica muito, muito delicada. É uma coisa que podem fazer em frações de segundo, mas a pessoa fica muito tempo na cadeia, não é levada para o hospital. Nós, como associação, repudiamos isso. Vamos a mais uma pausa. Voltamos num piscar de olhos. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está a espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Olá, uma vez mais. Estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. No segundo bloco, trouxemos as incidências do Workshop de Padronização da Língua de Sinês Moçambicana, realizado na cidade de Amatola, em Maputo. Reportamos também o apelo de reclusos com deficiência na cadeia central da Machava para a melhoria do atendimento hospitalar a pacientes desta camada social. Realiza-se, em agosto próximo, na província de Manica, o Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares, um evento que inclui pessoas com deficiência. Na rubrica Mais Vida desta semana, destacamos a apreciação da comunidade de pessoas com deficiência à inclusão de modalidades esportivas adaptadas neste evento. A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, entre os vários direitos, consagra o desporto e o lazer como prioridades para pessoas com deficiência. Faltando mais de um mês para o início do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares, pela primeira vez nesta edição, haverá várias modalidades para pessoas com deficiência. A TV Surdo ouviu desportistas com deficiência sobre este evento. Acompanhe. Ao incorporar as pessoas com deficiência nos Jogos Escolares, é um ganho para o setor, é um ganho para o FAMOD, é um ganho para o movimento das pessoas com deficiência em Moçambique. É preciso dizer que isto é um processo. Aliás, ao construir-se no país o Comitê Paralímpico Nacional, é exatamente para velar por estas situações. Acredito que esta é uma das realizações do sonho de milhares de moçambicanos, principalmente pessoas com deficiência, que muitas das vezes viram ou vêm-se excluídos de participar deste tipo de processo. Eu digo-lhe com amargura que, na minha juventude, enquanto aluno, enquanto estudante, infelizmente fui sempre excluído de praticar educação física. Os professores olhavam para mim e diziam que eu não tinha condições para a prática de desporto, que era uma mentalidade bastante atrasada, porque qualquer pessoa pode e deve praticar o desporto. Havendo muitas modalidades, e essas modalidades integradas nos jogos esportivos escolares, vai ser um grande ganho, se de fato for uma realidade. Porque muitas vezes falamos e depois na prática não acontece. Porque eu recordo-me que desde 1998 já se falava de desporto inclusivo, sobretudo nos jogos esportivos escolares, onde temos muitas crianças com deficiência e que gostam e que gostariam também de fazer partos. Porque é uma das formas de integração, é uma das formas de socialização e o desporto é saúde, o desporto é desenvolvimento. É dessa lendária que é uma boa ideia. Isso por quê? Porque nós também precisamos de participar neste tipo de evento. Porque, na verdade, não é a deficiência que pode nos retirar do mundo. Porque, na verdade, nós gostamos de praticar o desporto. O desporto é bom para toda a sociedade. Para Mateus Cristiano, delegado da CAMU, a nível da província de Gaza, diz estar aposto que os atletas com deficiência daquela província tenham bons resultados nesta edição dos Jogos Desportivos Escolar Manica 2019. As crianças jovens com deficiência têm estado a preparar-se por forma que possam apresentar-se efetivamente nestes desportos, nesses jogos escolares que vão acontecer na província de Manica. E nós contamos com um potencial que é um potencial que encontra-se de crianças que encontra-se no CREI, que é o Centro de Recursos da Educação Inclusiva, que estão lá crianças com deficiência visual, estão lá crianças com deficiência auditiva e outras com deficiência física, motora. E são crianças que estão se preparando em ginástica, em atletismo e até em futebol, salão, que vão participar das provinciais e que essas provinciais vão selecionar de certa forma aquelas que vão representar-se de forma melhor e desta forma poder representar efetivamente a província de Gaza. Foi assim que hoje fizemos o Mais Vida, onde ouvimos declarações dos desportistas em relação ao Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolar, que vai decorrer em Manica, concretamente na cidade de Chimoio e no distrito de Gondola. Para si, que esteve aí na nossa companhia, nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá! A aula de língua de sinais de hoje está reservada aos sinais dos Ministérios Moçambicanos. Olá! Bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Ministério da Cultura e Turismo Ministério da Juventude e Desportos Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Pode dizer sozinha? Ministério da Cultura e Turismo Ministério da Juventude e Desportos Ministério dos Negócios Estrangeiros Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Ministério da Cultura e Turismo Ministério da Juventude e Desportos Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Não se esqueça de exercitar aí em casa. Estimado telespectador, são três anos de muita satisfação ao sabermos que levamos para si o melhor da informação inclusiva. Hoje, ficamos por aqui. Daqui a sete dias, traremos mais atualizações sobre as pessoas com deficiência em Moçambique. Não se desligue de nós. As nossas publicações estão disponíveis nas nossas contas do Facebook e YouTube. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto